A casa subiu, falou, menos de um minuto. Parabéns, vossa excelência, e espero comportamento também assim, deputado Fábio Tradi. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Defensoria Pública é uma instituição que exerce função essencial da justiça. Ela é una e indivisível. Logo, se as defensorias públicas estaduais têm autonomia, como é que o Congresso não vai dar autonomia à Defensoria Pública da União? É um contrassenso que está sendo, neste momento, corrigido pela investida, lúcida e compromissada dos parlamentares que querem uma Defensoria forte e atuante. Mais do que isso, hoje nós temos que dar um grito ao governo federal para que invista mais na DPU, porque hoje somos apenas 481 para atender toda a população carente que precisa de justiça. Portanto, voto sim à PEC, porque acredito na defesa como valor democrático.